A bola não gira, então ele tem aquele movimento por entre os formos, que é como que ele busca a bola fechada na direção da trave. Quando ele faz o giro do corpo, ele gira, que é que está atacando a bola. Então o pé de apoio ele vem à frente para poder estar atacando essa bola. Ele não gira para ir para dentro do gol, ele gira para ir para fora do gol. Ele tem que estar o quê? Na frente da trave. Ele não pode estar nem na linha da trave, nem atrás da linha da trave. Se ele estiver nessas duas posições, ele não consegue atacar a bola de giro nenhum. Então ele tem que estar atacando a bola no giro. Outra coisa que aconteceu com o David agora, que eu falei durante o exercício, acabou acontecendo. Ele está abaçando a bola. A bola rasteira, ele está abaçando a bola. Ele está entrando com a mão em cima da bola. É um movimento errado. Ele tem que entrar com a mão atrás da bola. Então esse movimento da bola é aqui e a outra parando por cima. Ele está fazendo esse movimento aqui, a abaçando a bola. Não trajo de cima para baixo. Aí a bola vai acabar passando. Entendeu? Então o movimento que eu venho tentando corrigir com ele já melhorou bastante, mas que de vez em quando acontece dele errado. Então é um movimento que eu insisto com ele. Ele nunca teve a parada de goleiro, é a primeira vez que ele está tendo. Então a gente está tendo que lapidar os movimentos, lapidar as técnicas e tal. Então ele entra muitas vezes com a mão sobre a bola. É um movimento de abafar a bola. É um movimento errado. Aí acaba a bola passando porque não tem essa velocidade. A bola é muito mais rápida do que o meu movimento. Não tem jeito. Tá bom? Então eu vou só mostrar para vocês assim. Eu quero ver se o caso do gêmeo é a gente, eu estou falando. Ele está fazendo a bola de cima. Ele toca aqui, ele está de apoio. Ele está de apoio e ele está de apoio à frente. Ele está fazendo a bola de cima da bola. Ele não pode estar aqui jogando com as peças de caçom. Ele sai daqui e a perna para fora. Ele vai bater uma bola para o trafito na linha da bola. Tá? Mais uma maneira que eu tenha falado. Obrigado. Obrigado.